Olá, começando agora mais um vídeo aqui no canal RogérioTV, quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, que estão curtindo os vídeos, muito obrigado por todo esse carinho, futuramente nós vamos até gravar um vídeo, eu mandando recados, lendo os comentários, tá bom, de todos vocês, tá sendo muito bom tudo isso, aproveite também para compartilhar todos os nossos vídeos. Neste vídeo agora, nós vamos aprender bordado, e ela é uma grande amiga, eu tenho orgulho de falar que eu sou o padrinho dela, pois a primeira gravação que ela fez para a televisão foi comigo, e com certeza hoje ela faz um grande sucesso com seus bordados, é a Zilda Matheus. Tudo bem, Rogério? Que alegria te receber aqui. Eu também, é uma honra estar aqui com você. Obrigado por ter vindo. Eu estava com saudade. Você me lembrou dessa questão, porque acho que uns quatro anos atrás, até mais, se for ver, você fez a primeira gravação comigo, então eu sou seu padrinho. Padre não, já estou oito. Oito anos atrás? Como passa o tempo, hein, Zilda? Sim, passa, tá vendo? Caramba! Foi a primeira gravação que eu fiz, foi com você. E de lá pra cá não parou mais, né, Zilda? Com os bordados pro Brasil todo, até no mundo, né? Com certeza. E agora no YouTube, então, fica mais fácil. Isso. Porque você tem fã clube lá em Portugal, hein? Tenho. Você tá chique. Portugal, Peru. Então o povo vai tudo te assistir através do meu canal, hein? Vai, Rogério. E pra esta aula, você preparou uma aula exclusiva, que você ainda não mostrou em lugar nenhum. Não. Não é mesmo? Isso. Que é esta flor adália linda demais. Olha só. Você gostou, Rogério? Eu amei, eu tenho certeza que todo mundo também adorou. Tá maravilhosa, super diferente. Gostei que você trabalhou aqui num tom, né? Isso. Eu adoro azul. Eu também adoro. Adoro. Linda demais. Eu acho que ela tem, a própria fita tem dois tons de azul, ficou maravilhoso. Mas é da fita mesmo? É da fita mesmo. Você não tingiu? Pega uma fita pra gente ver, Zilda. Olha, eu comprei assim. Mas as outras também eu já tingi. Não, ela é assim. Mas eu tingio também, a gente faz várias cores. Que fita que eu posso trabalhar, Zilda? Essa flor? É. Qualquer fita. Qualquer fita. Mas, Rogério, ela tem que ser a fita número nove, que é uma fita larga. Que é a largura aí, né? Eu tô vendo que ela é bem larga. Pode fazer com gorgurão, certinho. Zilda, então não precisa tingir, porque você faz os tingimentos, que eu sei até que você coloca lá no varal da tua casa, né? Sim. Mas essa eu comprei assim, eu achei essa fita maravilhosa. Linda mesmo, gostei. Ela tem um degradê de azul aí, ó. Isso. Maravilhoso. Um azul mais claro e outro mais escuro. Como é que nós começamos, então, pra fazer essa flor? E olha, Rogério, pra fazer essa flor, não é difícil. Eu vou trabalhar com a linha branca, pras pessoas verem. Que fio que você utiliza aí a linha? A dez, né? A dez. Pra não estourar, né? Isso. É importante pra quem tá começando. Dei um pontinho. O que que eu vou fazer? Eu venho, olha, e vou virar a fita. Você viu? Que eu dei. Vou unir as duas pontas e vou alinhavando. Por quê? Essa viradinha que eu dei aqui, Rogério, eu vou formar uma pétala. Olha. Agora, eu venho aqui, o que que eu vou fazer? Ó. Esses quatro pontinhos que eu dei, é uma pétala aqui. Deixa eu olhar devagarzinho. Cada pétala são quatro pontos, então. Isso. Agora, pra mim separar uma pétala da outra, então eu vou virar novamente, ó. Você puxa a parte de baixo, une com a parte de cima. Porque senão, não dá pra fazer a pétala. Ótimo. Vou alinhavando novamente, mais quatro pontos pra mim fazer a outra pétala. Ó. Agora, nós vamos mostrar mais uma vez aí, e eu vou pedir pra você fazer bem devagar, posicionando pra cima aí, ó lá, ó. Certo? Agora, eu venho, essa viradinha que eu dou aqui... Como é que você calcula aí, hein? Não, eu calculo mais ou menos. E também eu não tenho assim, Rogério, calcular... Você pegou dois dedos, né? Isso. Faz de novo, faz de novo. Tem, porque as pétalas da flor não precisam ser todas do mesmo tamanho, certo? É, né? Não. Ah, na natureza não é assim, né? Eu, eu... Baseio mais ou menos, fica uma menor, outra menor, o trabalho fica mais bonito, você sabia? Com certeza. Olha. É só ir fazendo isso por toda a fita. Só fazendo isso, você vai fazer sete vezes. Tá. Que eu adiantei. Olha como ela vai ficar. Porque você sabe que isso daqui, aqui é a pétala. Olha. Deixa eu arrumar. Agora, o que que eu faço? Por isso que eu disse pra você que tem que ser uma linha forte. Olha, porque eu vou puxar. Tá vendo? Ah, tá. E não puxar. Você sabe se a linha não for resistente. Essa que você usa é até de pipa? Isso. A linha 10. Tá. Olha. Puxa bem. Puxo bem. Vai ajeitando. Já dá o formato da flor? Já dá o formato da flor. Você viu que é? Olha só. Mostra a visita aqui pra cima. Olha que linda que fica, hein? Aí você vai puxando novamente. Olha. Tem que puxar bem. Tá. Uma pétala vai entrar. Olha. Dentro da outra. Feito isso. Deixa eu puxar mais. Essa daqui. Olha. Já tá pronta. Você viu? Como é que faz esse arremate aí? Como é fácil? Muito fácil. Tem que puxar bem. O segredo tá na formação das pétalas, né? Isso. Vou virar. Olha. Você tem que dar um nó, porque eu puxei. Senão vai desmanchar tudo. Você dá um nó. Agora eu viro. Vou unir as duas pontas. Puxo pra cá. Você deixou uma parte aí embaixo, né? Isso. Mas eu vou cortar depois. Ó. Pra mim fechou a flor. E ela está aberta. Venho com a linha agulha. Vou dar uns pontos aqui pra mim fechar a flor. Perfeito, hein, Zé? Feito isso. Aí você corta o excesso da fita. Fica aqui embaixo. Você viu como é simples? Muito fácil. Ó. E a pessoa faz o tamanho que ela preferir. Vamos aplicar, então. Vamos aplicar pras pessoas e como que você aplica na toalha. Certo. Toalha bonita, hein? Você começa sempre do meio? Sempre do meio. Tá. Deixa eu mostrar toda a composição. Vou até aproveitar essa imagem que você tá aí, ó. Olha só como você montou essa. Isso. Né? Ficou lindo. Então, sempre do centro. Sempre a primeira flor é do meio. Você viu que eu fiz três, né? Certo. Aqui eu tô fazendo uma que eu quero fazer os galinhos, os arabesquinhos, tudo. Ó. Perfeito. O que que você vai fazer, Rogério? Se eu pegar as pétalas, eu vou amassar toda a minha flor. Certo. O que que eu vou fazer? Eu venho, olha, por debaixo. Vou pegar pétala por pétala. Mas bem aqui, olha. Bem próximo, bem rente. Isso. Porque se eu, eu vou amassar toda a minha flor. É verdade. Então, mais perto do miolo. Isso. Perto do miolo, pega a toalha, pego a pétala, olha. Tá vendo? Perfeito. E eu vou fazer isso aqui, todas as pétalas. Até pregar bem, né, Zilda? Porque esta peça não é decorativa. Não é só pra decorar o banheiro. É pra usar também, né? E pode lavar na toalha. Aliás, pode lavar a toalha na... Na máquina? Sim. No delicado, né? Desde já que você não lava, assim, com uma roupa que tenha zíper, botão, né? Porque a fita de cetim, ela corre o risco de enroscar. Tá. Mas com toalha, roupa de campo, pode lavar tranquilo. Porque os seus trabalhos são tão lindos que todo mundo fala, né? Ah, e dá até dó de usar. Não falam isso? Não, tem que usar sim. Pode usar à vontade. Muita gente te fala isso? Fala. Não, eu só vou pôr de enfeite. E falam, não, gente. Pelo amor de Deus, tem que usar sim. Pra que enfeite? É verdade, né? Enfeite a gente compra uma flor, um vaso. Toalha nunca. É verdade. Não é pra usar. Olha. E assim, o que você vai fazendo em todo, em volta? Deu pra entender? Muito bem. Agora nós vamos pro miolo? Vamos. Olha como é o miolo, Rogério. Eu peguei a fita. Dobrei. Sem enrolar. Enfim, dei uns pontos. Tá vendo? Agora que você não precisa nem tingir mais as fitas, hein, Zilda? Facilitou teu trabalho, né? É só essa aqui, não existe. Não, não. É só essa, Rogério. Essa facilitou, né? Essa facilitou. Aí você vem. Viu? Maravilhoso, hein? Aí o que você faz? Esse é o segredo bom, olha lá. Como nós vamos pregar aí esse miolo? Olha. Põe bem dentro. E você vai dando uns pontinhos, olha. Tá vendo? Certo. Vem aqui. Vai ajeitando, né? Vai ajeitando. O importante é a linha não aparecer. Mas não aparece, viu, Rogério? Não, né? Não, dando uns pontinhos. Do jeito que você faz aí. Isso. Super diferente, hein, Zilda? Fácil, fácil essa flor, hein? Fácil, fácil. Você chamou de flor adália. Isso. Deixa eu cortar essa aí. Pedacinho aqui. Muito lindo, hein, Zilda? Agora, Rogério. Ah. Vamos fazer uns galhinhos, né? Vamos fazer um. Qual que você quer fazer? Vamos fazer o ponto P, né? Porque, lógico, né? A flor, só a flor não tem significado nenhum, né? Verdade. Tem que ter uns galhos. Como é que a gente faz, então, o ponto P, né? Olha, o ponto P, né? Vem, ó, de cima pra baixo. Você vê que eu trabalhei só com fita azul. Ficou um tom só, né? Isso. Olha. Você fez um nó, né? Qual fita é essa? A fita zero. Tá. E essa agulha? É a agulha 1, pra fita. Dei uma laçadinha, como uma laçadinha. Seguro, venho. Dou um ponto de um lado. Sempre, vou procurar a fita passar por debaixo da agulha. Não puxando muito, porque o que que acontece? Aí, ela vai puxar a toalha e vai franzer a toalha e seu trabalho fica feio. Olha. Certo. Venho desse novamente. Passo sempre a fita por debaixo da agulha. E puxo. Só isso, hein? Muito fácil. Você viu como é que é fácil? Venho do outro lado. Passo. E é assim. E assim ele decora. Você pode também fazer botões, né? Os botões são só três pétalas, é isso? É o mesmo processo da flor, mas é três pétalas só. Olha aí. E aí você pode compor dessa forma. Super fácil. Isso. A quantidade de galinho, de arabesco que você fizer. Zilda, adorei, hein? Você viu? Tava com saudade de você. Eu também, olha. Agora a gente se encontra aqui no meu canal Rogério TV, né? Isso. Você vai contar piada hoje? Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Hoje eu estou conhecendo. É verdade. A próxima. Porque a Zilda é boa de piada, viu, gente? Olha. Eu descobri isso. É isso mesmo, né, Rogério? Zilda, muito obrigado. Obrigada a você, Rogério. Tenho certeza que todo mundo lá em casa adorou. Então todo mundo vai curtir esse vídeo, hein? Curta esse vídeo. Clique aqui embaixo no curtir, tá certo? Deixe comentários também do que você achou dessa aula, do que você está achando do nosso canal. Futuramente nós vamos ler aqui no ar todos os seus recados, tá certo? Ah, e sabe o que é importante também, Zilda? Zilda, se inscrever aqui em cima, olha, tem um botão, inscreva-se, você clica lá e você vai estar inscrito. E assim, cada vez que a gente publicar um novo vídeo, você vai receber aí a notificação. Não é legal? É bom, olha que legal, Rogério. Todo mundo curtindo e compartilhando o meu canal, o nosso canal, o canal do artesanato, com muitas novidades, muitas dicas para todos vocês, que é o canal Rogério TV. Certo, Zilda? Certo, Rogério. Adorei, Zilda. Eu também. Obrigado, viu? Obrigado a você. Um beijo lá para todo mundo lá de casa, pessoal lá de Santo André. Mando. Certo? Certo. Vou mandar um beijo lá então para todo mundo. Beijo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.